Depois de 10 dias, o inquérito do caso foi concluído. Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, foi indiciado por dois crimes, cujas penas podem somar mais de 60 anos de prisão. Ele foi indiciado pelo duplo homicídio, pelas suas filhas, qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel, pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, pela questão do feminicídio, da questão da razão do sexo feminino, e também pelas vítimas serem menores de cartolizinhos. E também foi indiciado pela lesão corporal no ano familiar e doméstico contra sua esposa. O documento elaborado pela Polícia Civil Goiana reúne uma série de provas, como depoimentos de 12 pessoas, dentre familiares de Ramon, de sua esposa e do homem apontado como amante dela. Todas as oitivas foram tanto para traçar o perfil dele, como também para esclarecer essa questão se ele já estava planejando executar esse crime. Então, realmente, a gente ouviu várias pessoas e finalizou com a questão da autoria, da matridade e da motivação. Os laudos do IML sobre os exames realizados nos corpos das irmãs Mirielle e Cecília, de 8 e 4 anos de idade, também foram juntados à peça. O laudo do exame de cadavérico ainda não está 100% finalizado, porém já apontaram que as vítimas foram esfaqueadas e, posteriormente, colocado fogo. Agora está faltando só complementar a perícia para saber se, quando colocou fogo, elas estavam mortas ou não. Os investigadores não têm dúvidas sobre a autoria e a materialidade dos crimes. Possíveis problemas psicológicos por parte de Ramon foram rejeitados. Ele não faz tratamento médico, ele não faz uso contínuo de medicação, ele é um pai presente, era um pai presente para as crianças e para a esposa, então o comportamento dele é de pessoa normal. De acordo com os trâmites legais, agora começa a correr o prazo de 5 dias para o Ministério Público se manifestar, seja formalizando a acusação contra Ramon, solicitando novas diligências ou arquivando o caso. Ramon está preso desde 23 de maio, quando confessou informalmente à polícia ter matado as próprias filhas para vingar uma traição da esposa. O homem pegou as crianças na escola e na creche e levou para uma estrada na zona rural de Santo Antônio de Goiás. Na sequência, esfaqueou as meninas e ateou fogo no carro onde elas estavam. A busca pelo suspeito mobilizou forças policiais de todo o estado. Ele acabou sendo capturado pela Guarda Civil Metropolitana. Com ferimentos no pescoço e na barriga, provocados em tentativas de tirar a própria vida, Ramon foi submetido a uma cirurgia no Hospital de Urgências de Goiás. Dias depois, agentes da Delegacia de Investigação de Homicídios estiveram no hospital para acolher o depoimento formal do suspeito. Acompanhado pela advogada, ele optou pelo silêncio. No último domingo, Ramon foi transferido para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde está em uma cela isolada. A defesa do motorista de aplicativo entrou com um recurso pedindo a soltura dele. O pedido de relaxamento da prisão foi negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Obrigado. Obrigado.